O ano era 1999, o pequeno Ruivão tinha terminado o ano letivo e estava retornando para sua casa todo feliz. Ele chega em casa e diz, mãe, olha só, eu passei de ano. A mãe de Ruivão toda orgulhosa junto ao seu pai decide em recompensar Ruivão. E no natal daquele ano, Ruivão ao desembrulhar o presente que ali estava, se deparou com um dos melhores jogos que teria em sua vida toda. Top Gear de Super Nintendo. Esse sim foi um jogo que Ruivão passou horas, dias jogando literalmente sem ver. E junto com esse jogo, alguns anos depois veio Top Gear 3000 e F-Zero. Pelo que se percebe, Ruivão ama automobilismo e velocidade. É quase um relâmpago marquinho deles. E anos depois, em uma viagem despretensiosa na Play Store, Ruivão encontra um jogo chamado Horizon Chase. E na hora aparecia mais uma cópia de Subway Surfers. Mas por curiosidade, Ruivão pesquisou mais sobre aquele mesmo jogo naquele pacato dia e encontrou um jogo na Steam. E foi aí que ele descobriu Horizon Chase Turbo. Olá pessoas! Aqui quem fala com vocês é o Ruivão. Sejam muito mais do que bem-vindos a mais um TDR Fast Review. A série de reviews que eu faço de jogos que eu venho jogando ultimamente. E por conta dessa introdução longa... Ela é toda, ela é real. Acredite se quiser. Hoje vamos trocar ideia sobre uma empresa indie brasileira que fez um jogo que está morando no meu coração ultimamente. A famosa Aquiles Studios. E vamos falar do famoso... Ou nem tanto, mas deveria... Horizon Chase Turbo. Nessa review, veremos se por acaso ele é um sucessor digno ou só mais um pouco do mesmo. Porque cópia de Top Gear a gente já tem um monte. Capítulo 1. Aquiles Studios e seus jogos. Aquiles Studios é um estúdio indie, dono de vários jogos com Ballistic Overkill, um FPS clássico de arena, que era um jogo de Facebook. Lembra daqueles jogos gratuitos de Facebook? Então, é um daqueles que foi maximizado e tem até um vídeo aqui no canal falando sobre esse jogo. Infelizmente, os servidores deles foram desligados em 2020 pela falta de players no servidor. Pois é que é uma pena, porque o jogo é bem interessante. Cada classe tinha sua própria arma e habilidade. É tipo um Overwatch com CS. Pera, já existe um jogo desse hoje em dia ou não existe? E também fizeram outros jogos como Looney Tunes, o World of Mayhem, que é um jogo de celular RPG de turno da Warner. E a CN, que é Cartoon Network Superstar Soccer Goal, ou Goal, como você quiser dizer. É um jogo de futebol da Cartoon Network. E o mais recente deles é um chamado Wonder Box, um plataformer onde você é um mago e usa magia para passar as fases. Um pouco genérico, mas tudo bem. Aí você me pergunta, Ruivão, como uma empresa dessa fez jogos tão distintos, do nada vai acertar num jogo como Top Gear? Então, isso nem eu sei. É isso que a gente vai ver agora. Capítulo 2, Horizon Chase Turbo. Sucessor digno ou mais do mesmo? Horizon Chase Turbo, ou HCT, não sei como o que é. Foi lançado em 15 de maio de 2018 para PC, Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One e claramente percebe-se a inspiração nos jogos clássicos dos anos 80 e 90, como Top Gear e OutRun. Lembra desses jogos? Então, se sinta velho, esses jogos já tem pelo menos mais de 30 anos. O seu objetivo é completar todos os campeonatos e se tornar um campeão mundial. Simples. Pelo que percebe-se, não? É um jogo de carro, você esperava o quê? A gameplay é fluida, no melhor estilo Top Gear. Então acelera, controlando o carro ao longo da pista, evitando trombar nos seus adversários e nos obstáculos laterais que existem na pista. E assim como Top Gear, você vai nivelando o seu combustível ao longo das pistas, coletando tanques de combustível e galões de nitro, espalhado pelas fases. Esse jogo é tão gostoso e que é difícil passar o quão bem feito ele é. Tudo nele se encaixa tão bem que o frenesi da corrida unido às músicas incríveis é uma união tão maravilhosa fora do comum que, assim, pra explicar o quão incrível é isso, é só eu dizer que o jogo tem um uno de escada. Da firma. O nome do carro é carro da firma. Simplesmente incrível. Agora aqui vai uma pergunta só pra quem realmente gosta de Top Gear. Você conhece o Barry Leite? Espero ter falado o nome dele certo. Não? Pois é, então deveria. Até porque esse lindo homem é responsável por compor as incríveis músicas de vários jogos da sua infância. Se você tiver 85 anos igual eu. Tanto que se você prestar atenção nas músicas do Horizon Chase, você vai perceber algumas semelhanças, até porque ele ajudou Aquarius fazer as músicas pra esse jogo. sou só eu que tem essas músicas desses jogos assim normalmente no Spotify? Sou só eu? Ok. Capítulo 3. O veredito. Depois de tudo isso que eu disse é claro que a minha nota do Horizon Chase é um 10 de 10 God Edition Definitive Edition Must Buy Só vai e compra essa maravilha. Fazia tempo que eu não me divertia tanto com um joguinho desse tipo. A união estável do desafiador e da diversão lado a lado. Carros icônicos de filmes e séries que com certeza você vai capturar tanta referência que vai até se afogar de tanto trocadilho que eu... Eu suspeito que o Marcos Casas foi envolvido na produção desse jogo. E por ser um dos poucos jogos que hoje em dia tem tela dividida até pra 4 players co-op obviamente eu preciso dar uns pontos a mais pois não são todas as empresas que hoje em dia tem essa atitude de colocar uma gameplay multiplayer local de 4 players de tela dividida. Até porque quem se vê hoje em dia né pô... Eu só queria ver meus amigos só. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou considera deixar o like e se inscrever no canal pra receber os próximos vídeos. Lembra de clicar no sininho e ver se lá está escrito não está personalizado. Deixa pra todas. A gente já não produz muito então sempre quando eu produzir um vídeo novo vai cair na sua box. Sempre tem vídeos novos pelo menos todo mês tem algum vídeo novo aqui. Seja uma review ou até uma coisinha nova que está pra chegar. Lembrando que todos os vídeos aqui da taverna são produzidos de forma independente ou seja não tem apoio de lugar nenhum e o único apoio que eu tenho é de você que está assistindo. Então se você quiser me ajudar da melhor maneira que você pode ajudar nesse exato momento compartilha o vídeo. O ato de você compartilhar já vai fazer ele chegar em muita gente. Ah eu não conheço muita gente. Compartilha no zap manda pras pessoas fala assim nossa olha esse cara aqui falando de jogo antigo. eu gosto eu quero continuar produzindo e eu preciso da sua ajuda. Aqui quem falou com vocês é o Ruivão eu espero vocês num próximo vídeo. Se cuidem. E aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto